Fala rapaziada, bom dia aí, tô aqui com o meu cibito aqui, o louco, queria deixar um abraço pra todo cibiteiro do Brasil aí, principalmente pro cibiteiro do Nordeste, meu nome é David e sou de Camaragem de Pernambuco, é isso aí, canta aí louco, o segredo é criar e preservar, é isso aí galera, bom dia a todos aí ó, canta aí louco, aí rapaziada aí ó, aí ó, José Aldo cantando aí ó, e tem uma aqui em cima, de mim ó, a arma que eu sei ó, é, a arma que eu sei, é, 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 é